Gente, e o Ministério da Saúde decretou novas regras, viu, para quem teve Covid e é doador de sangue. O Israel Espíndola tem os detalhes pra gente. Diante deste novo normal provocado pela Covid-19, muitos doadores de sangue acabaram sendo contaminados pelo vírus. Com isso, as regras para ser doador mudou. Para ser doador de sangue, a regra é básica, ser maior de 16 anos, trazer seus documentos e vir bem alimentado. E é fundamental estar gozando de boa saúde. Mas diante desta pandemia provocada pela Covid-19, como fica aqueles que já foram contaminados? A coordenadora do Emossu de Três Lagoas explica. Nós, inclusive, estamos com um novo regramento pelo Ministério da Saúde, da Coordenação Geral do Sangue, em que as pessoas que tiveram Covid ou foram suspeitas de Covid, elas devem permanecer 10 dias após a completa recuperação para fazer a sua nova doação. E aqueles casos positivos, assintomáticos, ou seja, aqueles que não tiveram sintomas, eles devem aguardar 10 dias da realização do teste para fazer a sua doação. No ano passado, em pleno pico da pandemia, muitos bancos de sangue reduziram seus estoques. Não foi o caso de Três Lagoas, mas essa medida do Ministério da Saúde deve favorecer a recomposição dos estoques de sangue. De acordo com a coordenadora do Emossu de Três Lagoas, o doador não precisa comprovar o teste Covid-19, apenas respeitar a quarentena. Não há necessidade de comprovação do teste. É importante que ela aguarde esses períodos para que ela possa fazer a doação. Não há necessidade de trazer o exame. As medidas de biossegurança ainda continuam sendo adotadas no Emossu. E mesmo com esse novo surto, o Emossu de Três Lagoas pede para que os doadores continuem doando vida. Preocupa em parte, sim, a gente não pode dizer que não, mas a gente entende que a população já está ciente, que nós passamos já um período crítico, que mesmo nesse período de pandemia, aqueles que tiverem condições, façam suas doações, compareçam, façam seu agendamento para poder fazer a sua doação. Então... E aí... E aí...